Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer um review de um capacete novo que eu comprei, certo? Esse capacete eu comprei na SBS, aqui em Ribeirão Preto, junto com essa bota da Inese. Eu vou mostrar, assim, é uma série bem limitada, são poucos capacetes que vêm pro mundo inteiro, é uma série da Disney, a HJC tem patrocínio com a Disney, eles têm outros capacetes, mas enfim, o que eu vou mostrar é um que eu já vinha buscando há bastante tempo, certo? Certo, ó, caixa, ele vem com essa, não sei se dá pra ver aí, ó, ele vem com essa caixa verde aqui, que o personagem do capacete é verde, então vamos lá, eu vou começar pelo capacete aqui, certo? Ó, deixa eu tirar esse plástico aqui, pode não, vem esse papelão, né, vem esse papelão aqui, peraí, como é que o negócio é meio devagar aqui, esse papelão, ó, até pra gravar aí, ó, fazer um fundo branco de edição, vou até melhor, ó, HJC, é, já é diferente pra caixa do FPH10, que eu já tenho também, do edição do Jorge Lorenzo Gust, que foi a última temporada que ele correu, ele correu de Gust, ó, é esse, isso aqui, ó, vamos lá, ó, bem, aqui nós temos, é, manual, o manual é, é em inglês, certo? Então aqui, pra quem tem conhecimento em inglês, ó, você pode baixar por QR Code, o seu telefone, tanto o iPhone, quanto o Android, você faz o leitor, aí ele lê pra você, certo? Os modelos que tem, o que que eles estão planejando pras temporadas no MotoGP, certo? Aqui são coisas bem básicas, ó, peixe duplo D, isso aí acho que todo mundo já conhece, já, o tamanho dos cascos, enfim. Vem esse outro manualzinho aqui também, ó, os pontos que eles foram adequados, certo? A entrada de ar, como você tira, é, o ticpad, ticpad nada mais é o que? Bochechas, ré de cabeça, tic, bochechas. Quem tem muito isso aí, pra você poder mesclar é a Arai, é, o antigo importador no Brasil tinha a opção de você já comprar o capacete personalizado, é, o importador oficial hoje, eu não sei se dizer se tem, não trabalho mais com eles, certo? Então vamos lá, ó, como é que o capacete vem, vem assim, vou tirando aos poucos aqui, até pra não ficar nada muito comprido, ó. A HJC manda o capacete com duas viseiras, viseira cristal, certo? Ó, viseira cristal. E a viseira fumê, correto? Olha só, é, vem a bagzinha, pra você poder fazer o transporte, é, então assim, vamos imaginar, ah, eu vou correr no track day, então você leva ela, põe do lado aqui, junto com o macacão, e beleza, ó. Deixa eu pôr o capacete aqui, não vou abrir ele agora, não. Ele, HJC, manda também, de brinde, um pinlock, você usa interno na viseira, pra não embaçar dias de chuva, frio, igual agora, época de inverno que nós estamos. Ó, pinlock é muito bom, e, isso aqui, não é um adesivo pra colar no carro, na moto, na bicicleta, na janela de casa, da, sei lá, faz parte do capacete, eu vou mostrar pra vocês, onde que vai, e é só, o que acompanha, é só isso, vamos lá pro capacete. Esse aqui ficou, cara, fazia tempo que eu tava buscando essa edição. Vai ter quem goste, vai ter quem não goste. É um negócio diferente, de repente, por questões de cor, também, eu não ligo muito pra cor da moto e cor do equipamento, não, porque você tem que ser visto, certo? Ó, o que, ó, o que que eu, eu comprei. Olha isso aqui. Esse capacete, esse capacete aqui é o que? HJC RPHA11 Mark Wazowski. Certo? Aquele bonequinho do Monstros S.A. Ó, como diria do geral, claro, é que luxo. Certo, férias? Ó, entrada de ar, você abre e fecha, aqui, ó, vê se dá pra focar bem, ó. Vai bem aqui, ó, aqui, ó. Ó, entrada de ar superior. Certo? O adesivinho que eu falei pra vocês é aqui. Isso aqui é um adesivo, você cola no capacete. Certo? Ó, isso aqui. Ó, completamente diferente, RPHA10 para o RPHA11. Entrada de ar frontal. Narigueira, já é uma narigueira menor, certo? A bavete, o RPHA10 tem também, mas não vem junto. Esse aqui, pelo que eu entendi, ele já vem colado ao capacete. Colado assim. Eu não consegui remover ela. Agora, não sei te dizer se é possível, certo? Ele tem os headpads, igual eu falei pra vocês. Isso aqui, numa emergência, você vem aqui do lado, puxa sem ter que tirar o capacete, até o primeiro socorro chegar. Então, já é mais um ponto de evolução muito grande. Tem aqui também, não sei se vai dar pra pegar, ó. Ó, isso aqui é uma entrada de ar também, certo? Ó, se dá pra ver aí, ó. Aí, ó. Peso desse capacete. 1,350, ó. 1,350 no casco tamanho M, 57, 58, certo? Pode dar variaçãozinha, porque como é multifibras, fibra de vidro, carbono e Kevlar, tricomposto, certo? Pode acontecer de mudar. Então, cada casco tem um peso. Esse casco aqui é um casco tamanho único. Você consegue fazer só tamanho M, ou só tamanho L, ou só tamanho G. Tem empresas que usam dois tamanhos de casco. A HJC usa um só. Ó, o interno dele. Não sei se vai dar pra pegar muito bem aí, ó. Mas, a sobreviseira aqui, eu acho que já ajuda. Ó, ele ficou muito superior ao 10. O 10, a gente tinha alguns casos daqui de dentro, por exemplo, ó. Ficarem meio... Meio distante. Você conseguia ver... Deixa eu ver esse daqui, eu consigo enxergar. Você conseguia ver o risco das fibras. Esse já não, já ficou muito mais bem acabado. Certo? Então, assim... A HJC... O que eles estão prezando hoje? Um capacete muito, muito melhor, muito superior. Nessa evolução que eles tiveram. É um grafismo, ó. Vamos imaginar. Você tá andando carenado na motoca. Vou usar... Pera aí. Vou usar a viseira aqui pra enxergar aí, ó. Você tá andando carenado na motoca lá, ó. Tá vendo só o olhinho. Certo? É... Ó. Você vai chegar no rolê com a galera lá, de Mark Wazowski. Eu acho que vai chamar a atenção. Certo? Eu gosto dos capacetes mais coloridos. Ó. Então, assim. Vale a pena. Muito, muito mesmo. É... Não pus em pista ainda, não testei. Não posso falar. Se em questões de ruído, estabilidade melhorou. Mas, com certeza, melhorou. O 10 já é bom. O 11, então, nem se fala. E... Só pra... Vamos dizer assim. A nível de conhecimento. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu pôr isso aqui. A nível de conhecimento. É... Calcrútilo. Tá andando de HJC essa temporada. 19 e 20. Pra quem tinha o famoso Arai Calcrútilo. É... No H7 GP, H7 Corsair, H7 RQ. O grafismo manteve nessa edição. Certo? De... Do HJC. Então, assim. Eu tenho um Arai. Acho muito bom. Mas, no Brasil, não compensa. Tá muito caro. Um preço surreal. Então, ficou inviável. Então, por isso que eu partir pra... Parti... Por isso que... Pega, Gui, Jô. Por isso que eu parti para o HJC. Custo-benefício é muito bom. Prefiro esse que um AGV GP Pista. Prefiro esse do que um Shark... O Shark Race R Pro Carbon. Não... Não chamou muita atenção. Vestia. Achei um capacete mais pesado. Então, assim. Um dos motivos da escolha foi esse. Mas, assim. Gosto é gosto. Temos Shoei X-Spirit 3. Que Mark Marks usa. Mas, também. É 5 e lá vai pedrado. Então, eu já compraria um Arai. E não compraria o Shoei. São questões de gosto, tá, gente? E... Que mais que eu tenho? Deixa eu jogar isso aqui pra cá. É... Comprei, também. Uma bota nova. Que a minha bota antiga já tava... Uma birosca. Horrível, ó. Da Inese, certo? Isso aqui. Deixa eu passar isso aqui pra cá, peraí. Comprei uma bota que se chama, ó. Ó. Raspador, certo? Esse raspador é de plástico. Não é o raspador de alumínio. Mas, imagina, se você raspar isso aqui, o que você pode fazer? Você pode... Você pode pôr o de alumínio. Estou dizendo que, talvez, você possa pôr. Não posso te garantir. Mas, quando eu trabalhava num importador Arai, é... Os raspadores da Axel... Race... É... Race... Race Pro, se eu não me engano. Não. Torque Pro Out, Torque Pro In. São todos de alumínio. Você consegue pôr. Não tem problema. A bota não tem muito o que dizer. É... É uma bota anti-torsão, certo? Pra você andar de superbike... Talvez até tour você consiga usar. Mas, quem anda de tour... É... Nas Enduros... Não vai usar por conta do... Dela não ser impermeável. Esse modelo não é impermeável, certo? É... Aqui você... Você abre aqui, ó. Vamos usar essa aqui, ó. Você abre. Tem... As regulagens aqui. Pra você deixar... Exanto ao seu macacão, ó. Você regula aqui. Do outro lado. Você regula também. Então, tem bastante... É... Flexibilidade. Vamos usar essa palavra, ó. Você fecha ela. Olha o tamanzinho que ela fica. Ou... Na hora que você abrir, ela vai ficar com a boca bem... Bem aberta, junto ao macacão. Esse modelo aqui, você usa a bota por cima do macacão. Você vai vestir. Imagina que a minha mão é o macacão. Vai ficar assim. Esse modelo é out. É que é fora. Fora do macacão. Os modelos in. O macacão é o acabamento. O macacão vem aqui. Você vê o final do macacão no final do seu tornozelo. É... Eu acho mais bonito os modelos in. Por exemplo. O macacão dá um acabamento. Mas assim... Vamos falar em grana. Uma bota dessa aqui. Hoje está girando em torno de R$1.700. Uma Axel. Você vai pagar por volta de R$2.800. Estamos falando de R$1.000 a mais. Óbvio. Tem mais segurança. Custa muito mais segurança a Axel. Mas para o custo-benefício. No meu caso. Eu prefiro uma bota dessa. Certo? Mas... Se eu tivesse grana. Se eu tivesse muita grana. Eu andaria de... Sei lá. Andaria de Arai. FC7 top. Andaria de macacão. Mais top que tem. Luva. Mesma situação. E é isso aí. Mas... A gente está falando de custo-benefício. Simbolizão. Da Enese. Certo? HJC. Certo? Então assim... Galera. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez o... Pessoal da SBS lá. Que me fez um preço bacana nos produtos. Mas assim... Para quem não conhece. Dá uma pesquisada. Ó. Vale muito a pena. E é isso aí. Revenedor oficial da Enese. Na região de Ribeirão. São eles. Preço não tem do que questionar. Eles tem tudo para moto. Equipamento de segurança. E uma série de coisas. Beleza galera? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Amanhã eu vou testar o capacete. Vou testar a bota. Amanhã tem moto GP. GP da... Vamos ver. Vamos ver se eu estou bom de memória. Se eu não me engano. No GP da República Tcheca. Mark Marks vai largar na frente. Com o Jack Miller em segundo. E terceiro. Quem que ficou aí? Não lembro. Porque eu não assisti o classificatório. Mas é isso aí galera. Quero agradecer todo mundo. Agradecer mais uma vez o pessoal da SBS. Que fez essa oportunidade aí. Logo logo eu vou estar com o pessoal da Evolution também. Vou estar fechando algumas coisas com eles. Vídeos com mais frequência e tudo mais. O pessoal da Honda também. A Motoasa. Eu já estou tudo acertado lá. Tinha uma CBR 1000 SP das novas lá. Mas o negócio lá está meio difícil de conciliar trabalho com... Isso aqui para mim eu vou chamar de hobby. Está difícil conciliar as datas para eu poder ir lá. Então assim. A concessionária tem as datas deles também. Então vou tentar fazer o máximo possível. Lançamento de moto. Vai estar chegando na Honda também. A partir de agosto. Eu quero fazer da nova CB 1000. Um review da CB 1000. Vou fazer o review dessa CBR 1000 SP. Certo? Vou fazer o review da nova Africa Twin. Que também está para chegar. Vai chegar a partir de setembro. CB 500. Diz que vai vir. Mas isso aí é só depois do Salão Duas Rodas. Que é novembro. Então assim. Vou tentar trazer mais conteúdos. Com certa relevância. Só produtos de moto. O meu canal aqui também tem música eletrônica. Mas eu vou tentar abrir alguma coisa só para música agora. Porque eu não estou mais assim. Não estou indo mais em rave. Então o canal ficou meio abandonado. Três anos ou mais. Porque tinha música. Mas vou focar agora só em moto. Quero tentar trazer um review de uma nova Sred 1000. Certo? Que é a R.A.B.S. Um colega meu que anda junto. Comprou. Então assim. A moto está. Vou falar um palavrão aqui. Está zica. A moto está top para caralho. Não andei nela. Ele pegou. Fiquei sabendo que ele pegou ela anteontem. Então vou tentar trazer esse review aí. No dia que a gente for andar. Beleza? No mais é isso aí. Falou!